Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online galera Bora fazer aquele esqueminha solo Hoje cedo quando eu postei o bug, uma galera perguntou pra mim se tinha como fazer solo E agora a gente vai estar fazendo solo galera Então, esse esquema aqui funciona no Xbox One e no PS4 No PC eu não sei se vai funcionar Mas o esquema com a ajuda de amigo funciona no PC Esse solo eu não sei como fazer a tela de calibração no PC Então por isso que eu não sei como vai fazer isso no PC Então, bora lá pro bug galera A gente vai vir aqui no peyote E bom galera, pode ser em qualquer peyote Essa localização minha é essa aqui, próxima aqui a Los Santos Vocês dão uma olhada no mapa, pode vir nesse Mas se vocês souberem a localização de outro, pode ir em outro Qualquer peyote dá, tá bom? O que a gente vai fazer aqui galera? A gente vai apertar aqui, seta pra direita Vai esperar ele se transformar em animal Agora espera, aguarda Assim que ele se transformou em animal A gente vai fazer o seguinte Vai apertar Start, GTA Online Serviço, jogar serviços Criado pela Rockstar, um serviço titânico Entra e já sai do lobby Só entra e sai Entrou, saiu do lobby Já era galera Vocês vão ver aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês Que o peyote não tá mais aqui Então a primeira parte já funcionou A gente já ganhou 5 mil Agora o que a gente faz pro peyote voltar? Agora a gente vai pegar, vai trocar alguma peça do traje Ou traje, enfim Pra salvar E depois disso a gente vai fechar o jogo E agora a gente vai iniciar o jogo apertando R1 Pra dar a tela de calibração No Xbox você tem que fazer aquele esquema de deletar os saves Eu vou deixar um vídeo na descrição No Xbox é um pouco mais complicado Eu nem sei se compensa Mas vai ter um link de como você fazer a tela de calibração Na descrição desse vídeo Você fica apertando R1 até dar essa tela aqui Fica apertando Não para de apertar R1 Até dar essa tela que vai aparecer Eu acho que ela vai aparecer agora Beleza? Deu a tela de calibração Você confirma E agora é só você ir pra uma sessão apenas por convite Você vai carregar o história E uma sessão apenas por convite Eu vou cortar aqui Assim que eu carregar no online de novo Eu volto E tá aí galera O peyote tá aqui novamente E agora é só repetir o processo E fazer infinitamente Vou ficando por aqui Grande abraço Fiquem com Deus E até mais